Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Olha o karma Pode ficar aqui me batendo mesmo Tranquilo, viu? Ficar tranquilo que aqui eu não vou morrer nem fudendo Ah, só apoiar que nem um stomp Arc 16x2 para a fúria o primeiro mapa ou o segundo? Não, o primeiro não foi porque o primeiro estava... Quando eu parei de ver estava 11x6, algo assim para a fúria Ganharam 16x2 o segundo mapa foi um stomp desses assim o segundo mapa, mano? Caraca Tomparam na escolha das tralhes? Nossa, caraca, aí sim, Caí Top demais A fúria não tem jeito, mano Hoje a fúria é o time brasileiro do momento Quem diria, hein? Chegaram rapidão, chegaram firme Deixa eu parar aqui um pouquinho só para tirar esses trouxas de cima Agora não vai continuar Ah, mano, trollei, trollei, trollei Trollei mesmo Tendo, ó Toro do stream? Não Nossa O maluco mandou Um, costura das sombras E o Gamakishi me lascou É os tryhardinho Agora que eu percebi que são os tryhardinho do outro lado Qual seu processador? Mano, é um Ryzen 5 3500x Nossa Cenoura A costura das sombras ali me trollou Cadê meu time? Beleza Uh, morri Morri, mas fiz o que deu para dar de dano no clã, né? Os caras fechou o time e foi tryhardar na batalha rápida Tem um parcial da minha vez Mano, você vem logo depois do... Você, na real, é você e o Edu Aí depois vai o Sasuke se ele for jogar, né? Não sei se ele vai jogar ou não Vai levantar uma Da hora, o cara cancelou o meu caçador de demônios com uma kunai Beleza Costura da sombra pegando no alto agora, né? Maravilha O que que me derrubou, mano? Foi a curinha da outra doida lá? Não sei o que que foi que me derrubou Ah, beleza Cancelaram minha ult também Ah, chatice, hein, mano Que chatice Irmão, o que que você quer aqui, irmão? O que que você quer aqui, cara? Da hora, o cara cancela todos os meus juts Olha lá Todos os hits dele cancela o que eu tenho pra jogar Engraçado, né? O cara deve estar com aquele perk de cancelar as paradas Um minuto Temos um minuto pra tirar menos de meia vida dele Tirei a minha vida Chora, Trayhardinho Chora Chora, Trayhardinho O cara tá sofrendo ainda, hein Tão Trayhardando Tão sofrendo ainda, hein Vamo lá Segunda paradinha É, cara O barato é louco Vamo subir essa pilastra Maravilha Vamo lá Naquela outra Claro que eles tão tudo olhando pro outro bagulho Enquanto isso, nós sobe a pilastra Tarde demais, irmão Tarde demais Uh, Kuraminha Jogou a Kuraminha em mim, boa Agora nosso time tem que jogar os jutsu no sapinho, né Time, foca no sapo Esquece os caras Só foca os ninjutsu no sapo Que dá bom O meu papel eu tô fazendo Que é subir as paradas Foca os ninjutsu no sapo aí Esquece os caras, mano Ah, beleza Caralho demais Fala demais, não é muito, hein Cutei Foca no sapo Acabou o bagulho O que me matou que eu não vi? Não me matou não, eu tô vivo Eu achando que eu morri Tô firmão, eu não morri Mas aqui seis não Só longuinha Da hora que os golpes do Como que se diz? Do caçador de demônios nunca acertam os caras Mais tarde dá pra eu jogar? Ah, dá sim, Gabrielzinho Vou usar o Byakugan, o deslocamento pra chegar rápido nos caras E o Byakugan pra aumentar o dano Mano, é só o nosso time focar Em acertar os jutsu No nosso querido Sapicho Foca em tirar e acertar os jutsu no sapicho Ah, kunaizinhas troll Mano, o que me irrita muito É como uma kunai nesse jogo Tem o poder de tirar tudo que você tem Pra jogar nos caras Falou Falou então Olha lá Uma kunai que o cara ataca em você Te cancela até Pensamento Vamos, clã Tá quase Mais um katon do Madara nele e ele morre Vamos, clã Mano, nasce muito longe O único problema desse modo de jogo É que nasce, mano Muito longe Foca nele Falta um jutsu 3 segundos, um hit Não Tempo extra Adeus, sapo Chupa, trajardinho Chupa, trajardinho Chupa Chupa Se lascou, mano Ah, os caras vão ficar triste, hein 1 barra 7 1 barra 8 0 barra 7 0 barra 3 Chupa, trajardinho Chupa Ah, eles tentaram Eles tentaram Eles tentaram E não conseguiram Boa, clã É isso É isso, clã Dois dias de loading Depois Quero tentar Explodir as bombinhas Junto com a Com a força de água, cara Se eu conseguir Vai ser muito maneiro Se eu conseguir Vai ser muito maneiro, cara Acho que a animação O que achou da animação do Boruto? Achei maravilhoso, cara Ficou muito da hora Falou comigo? Sim Já pegou S1 já? Peguei S1 já sim, Tindler Peguei hoje aqui na live Tava pertinho do S2 Aí depois já peguei S1 Rapidão O cara já tá de Abraço do povo Irmão, tô te esperando Ah, mano Eu acho O que eu mais fico irritado É quando O bagulho atravessa Os caras atravessam Os juts que eu jogo nele Tá ligado? Tem os caras Que tem os dons De atravessar Os juts que eu jogo nele Você viu? Olhei pra um lado Mandei o A poça do outro Que é, irmão Quer me dar mais conta Desculpei Abraço do povo Lekada aprendeu A usar o abraço do povo Aí, mano Fica nessa noia Da abraço do povo Afinal das contas Não adianta de nada Seu abraço do povo Não será perdoado Morreu logo os dois O problema é que não é de combate Pra atirar o Pergaminho Vai ter tempo Pergaminho não Pra acertar o combo Caraca, mas quanta substituição O cara tem? O cara substituiu 50 vezes na partida Meu Deus E sobe e desce nos prédios Ah, loucura Acabou a substituição Pelo amor de Deus Olha isso, mano O cara tá do meu lado E não acertou o Jutsu ainda Pelo amor de Deus Ó Tô me combando, hein E aí, time? Mano, começou a travar tudo ali Naquela parte Vocês querem alguma coisa? Se você quer, então tome Ih, já tem um jute do Shisui já? Tá desfeito? Acabou sua graça? Olha isso O cara ainda pega Pergaminho de Kirin O cara ainda pega Pergaminho de Kirin É muito canalice, né? Não vai, seus tontos Vai Fica aqui, ó Correndo atrás de mim Que nem uns tontos Ah, coitado desse cara Viu, mano? O cara tá 5 dias Tentando me matar E não mata 5 dias 5 dias 5 dias e nada De me matar, véi Meu Deus Cadê? Preciso de mais uma curinha aí, clã Mais uma curinha Pra eu poder lutar Fazendo um favor Cadê eles? Espera os caras aqui, ó Olha o curinha deles Oi Pois não Gostaria de alguma coisa, senhor? Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum O cara tá Completamente apaixonado Completamente apaixonado Eu quero lutar Mas eu queria lutar Num lugar bom Bem que eles liram Um tibaco tem que ser Olha o karma Pode ficar aqui Me batendo mesmo Tranquilo, viu? Fica tranquilo Que aqui eu não vou morrer Nem fudendo Ah, só apanharam Que nem uns tontos Esse ataque aqui Ainda tá tentando ainda, hein? Vai que você consegue, irmão O máximo que você consegue É morrer Quero ver ele vir pra cima De novo Desistiu, irmão? Pã, pã Ih, morreu o ataquezinho Desistiu Desistiu Desistiu, plano Laço de madeira Passa dentro do cara Às vezes Aquele pergaminho Boa Mas bomba Explodiu na minha cara Ainda Mano Coitado desses ataques Deles, né, cara? Fé Fé que eles conseguem Conseguiram Muito, viu? Olha lá Os dois O cara ficou o jogo todo Tentando tacar Até a mãe em mim, cara E nada O que a saúde faz? Ela diminui A barra de ultimate Dos adversários Bloqueia e cancela Todos os juts deles Deixa eles lentos E eu não lembro Se tira a substituição Também ou não Tentando tacar Tentando tacar Tentando tacar